Bom, rapaziada, hoje estamos em um dos desafios mais antigos aqui do canal de Ben 10. E bom, como é um dos desafios antigos, eu tive que chamar pessoas antigas que por algum motivo... Já tá correndo de mim, cara? Correndo? Eu sou o dono do morro aqui, ó. Ah, você é o dono do morro? Sou o dono do morro, mano. Pode crer, mano. Conheça Rinus... Rinus RJ, tá? Você quer ver a referência mesmo? Eu vou te fazer uma pergunta, você fala que tá pronto ou sim, ou não, tá bom? Tá bom, tá bom. Você está pronto, meu mano? Adventor e Rinus! Por que você tá indo embora? Estamos, capitão! Oxi, calma, 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 calma. Você tá ouvindo a voz aí? Estamos, capitão! Mano, é a voz secreta do vídeo. Ô, voz secreta! Hoje é um vídeo de Escolha o Omnitrix e Batalhe. É um vídeo bem antigo. Quem você acha que vai ganhar, eu ou o Rinus? Quem vai ganhar vai ser, obviamente, o Rinus. Ah, e ô, voz secreta? Você tá fazendo outra pergunta, né? Tem uma coisa que todo mundo ganha. Na real, eu ganho, mas as pessoas, quem tá assistindo esse vídeo, tem que fazer pra eu ganhar. Ah, sabe o que que é o voz... Não, é que tá... Por aí, voz divina, suprema, sei lá. Dinheiro! Ah, que isso. Não, não é isso, não, rapaziada. O que eu quero ganhar de vocês é o like, sim. Se você ainda não deixou o like, deixa o like. Que desse jeito o YouTube manda o vídeo pra cada vez mais pessoas. E é isso, meu mano, Rinus. Chega de enrolação. Já estamos aqui um minuto, só falando as neiras. Enquanto dessa voz aí que nos atrapalhou. Bom, escolha o Omnitrix e batalha, hein? A gente vai roletar três Omnitrix, vai escolher o número de 1 a 3 e vai lutar. O Omnitrix que eu quero é o Omnitrix X, pode ser? Ah, não é assim, cara, não é assim. Você quer ficar com qual cor? Você não explicou direito. Ó, eu vou explicar conforme o vídeo, ó. Você quer ficar com qual cor? Tem a cor azul e tem a cor vermelha. Eu vou com o azul. Demorou. Ó, eu vou roletar primeiro, então, pra ver se você entendeu. Aqui, eu vou pegar três Omnitrix, ó. Um, dois e três, meu mano, Rinos. Eu posso ver, posso ver aqui, posso ver aqui? Não, 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 não. Só fala aí qual Omnitrix você quer, um, dois ou três. Ah, me dá a dica deles, né? Não, não tem dica, escolha o Omnitrix de batalha. Ah, dois. Dois? Mano, eu vou até deixar ali pra você ver o que você perdeu. O dois é sempre o do meio, tá, Rinos? Pode roletar o meu. Tá bom, vai. Vou tirar aqui. Ah, cara. Ah, não, tem um ruim, tem um. Eu vou querer o dois. Ele é bom? Ele é bom? Nem um pouco. Não, quer dizer, ele é mais ou menos. Posso ver? Ele é bom. Não é esse aí que tem o Omnitrix Supremo? É, ele mesmo. Então, isso que eu ia te perguntar, vale o Omnitrix ou não vale o Omnitrix? Claro que não, né? O bicho é imortal, vou fazer, vou lutar com o outro. Já demorou, já demorou. Olha o que você perdeu aí, ó. O C-O2, moleque. Posso ir pra cá? Não, 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 não. O C-O2. Eu nem sei qual Omnitrix você pegou. Cara, eu peguei o pior. Eu peguei o pior. Qual você pegou? É o normal. Não, esse daí não é o do Ben 10 Mil do futuro, do Ben 10 Clássico, não? Do Nanotecnologia? É, ele, pô. É do Clássico, é do Clássico. Onde é o pior? Você vai de diamante? Ah, eu vou, mano. Eu vou de diamante. Enormossauro. Mano, vai ser uma luta boa, mas pera aí, deixa eu arrumar meu escudinho aqui e bora lá. Quando você falar já, mano, Rins, vai estar valendo. Primeiro PVP, galera, do vídeo de hoje. Vai, então. 3, 2, 1. Pode vir. Ô, fazia tempo que eu não jogava com uma pessoa justa, mano. Você realmente contou antes de mim me atacar, cara? Ultimamente, os caras que vêm aqui, eles só vêm pra cima e me atacam, mano. Você tá tomando muito dano aí, Rins? Eu vou te dizer que eu só perdi uma barra até agora. Ah, então tá bom, então. Quer dizer, meia barra, né? 3, 4. Ai, pera aí, você ativa o Supremo e nem vi. Quantas barras você perdeu já? Eu perdi 3. Ai, eu tenho umas 4. Ô, com todo respeito, Rins, olha esse Supremo aqui, que lindo, mano. Ô, ô, Gabs, mostra a tela aqui do Rins, porque, mano, esse Supremo aqui é muito lindo, cara. É, eu gosto do Supremo. Foi mal, mano. Você me perdoa aí, cara. Só foi, só foi, mano. É, tecnicamente vai ter que me dar o ponto, né? Não, nada disso, nada disso. A baseada está 1x0 para o Mano Crazy 1007. Lembrando, quem fazer 5 pontos primeiro é o grande vencedor. E, Rinos, pode ir que, bom, não vai ter virada, porque o time da virada sou eu. Ok, eu posso roletar aqui? Fica à vontade, meu rei. Beleza. Caraca, é. Meu Deus do céu, eu me ferrei legal aqui, tá? É só bom, eu quero 3, eu quero 3. Ufa, tá, tô pegando aqui os seus. 1, 2 e 3. Cara, eu vou dar a dica aqui pra você. Você pegou o Omnitrix razoável, o Omnitrix muito ruim e o Omnitrix bom até, mano. 3. Tá bom, vai lá, vai lá ver. O 3, deixa eu ver o meu. É o bom. É o razoável, o seu 3 é o razoável. É o sumô. Ah, ele não é tão ruim não, mano. Eu fico até com uma armadurinha, ó. É, ele é o razoável. Mano, com qual você vai conhecer o Omnitrix sumô? Eu acho que eu vou de Block Deck. Ó, eu peguei literalmente o Bill Carnitrix, galera. Esse aqui é o Carnitrix do Ben 10.000, cara. Ele é muito bizarro. Eu tô com o meu já. Crazy, eu vou ser justo, tá? Atômico? Claro. Tá bom, tá bom. Pode ir? Vai. 3, 2, 1. Pode vir. Demorou. Toma. Meu, peraí. E esse gridinho aí? Toma. Eu também tô pegando fogo. Ai, cadê você? Nossa, esse poder é forte. Beleza. Beleza. Vem pra terra, vem pra terra. Toma, toma. Ai. Toma, toma. Toma, toma. Peraí. Toma. Ô, pior que você voa, né? Esse é o maior problema. Quanto de vidas você já perdeu? Beleza. 5 corações. O atômico normal já é forte. Você vai explodir. Você vai explodir esse negócio. Calma, calma, calma. Olha, a próxima vez a gente vai ter que lutar mais longe. Tá tudo sob controle. Tá tudo sob controle. Beleza. Nossa, esse coma aí, Rinos. Caraca, moleque. Toma, 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 toma. Tá com quanto de vida aí? Tá com quanto de vida? Cara, você tirou 3 hotbar minha, velho. Tá bom, tô ganhando. Sério? Eu ainda tenho umas 5 hotbar, mano. Eu tenho 7 ainda. 7? Caraca, o atômico é forte, mano. Não, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Quer que eu exploda aqui e leve tudo junto? Tá difícil. É difícil aí, né, mano? Que isso, galera? Olha isso, mano. Toma, toma. Ah, mano. Uh, errou. Ui, eu quase explodiu o Getú, mano. Eu tô malando, galera. O Rinos é um perigo jogando com coisa que explode. Toma. Caraca, você não morre não, menino. Quanto de vida você tá? Nossa. Eu tô com 4 barras ainda, tá? Eu também tô com 4 barras. Caraca, esse daqui é o PP mais disputado de todos, hein? 3 barras eu tô, Rinos. Oh, 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 oh. Eu vou ficar com 2. Eu vou ficar com 2. Ah, eu tô com 2 barras, Rinos. Vem, vem. Quantas barras você tá? Vem, vem. Ah, eu vou ficar com uma. Com 3. Não, eu tô com uma. Não, para, me bater. Sai, eu tô bugado. Uh, caraca, eu tô com 3. Eu tô com 3 coração, velho. Oh, o Blocks Back, ele nada muito ruim, velho. Ah, ele embora. Caraca, eu perdi com o Omnitrix muito bom. Era só eu ter usado aqui o 4 Anomossauro, velho. Ah, tá bom, foi merecido. O quê? Posso dizer uma coisa? Pode. Você disse sobre você ser o time da virada, né? Ah, eu sou, mano. Mas pelo jeito, passou um furacão por aqui, mano. Ai, ai, ai. Nem vou falar nada, porque o furacão só toma empate no final de jogo, cara. Ó, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Seu primeiro Omnitrix, segundo Omnitrix e o terceiro. Uma dica, todos são bons. Hum, vou pegar o 3. 3? Tá bom, tá bom. Pode roletar os meus aí. Beleza. Ok, cara. É, você pegou um bonzinho, um horrível. Meu Deus do céu, você teve muito azar, tá? Eu vou no primeiro, vou no primeiro. O primeiro é ruim? Pegou o pior. Ah, esse daqui não é ruim, não. É o Omnitrix, né, mano? Ele não é tão ruim. Eu vou... Ah, o Omnitrix aqui. Qual que é o 3 aqui? O 3 é sempre o último da direita, mano. Aí, ó. Malware, cara. Nossa, é. O Omnitrix Malware é embaçadíssimo, né, Rinos? Mano, eu vou apostar na força e não na velocidade. O quê? Eu tô fazendo terremoto. Bom, Rinos, como cantor, você é um ótimo youtuber. Mas como youtuber, você é um ótimo cantor? Ué, como assim? Ué, ué. Tá valendo, Rinos. Não vou explicar. Toma. Nossa, que dano. Nossa, não vai dar pra mim. Nossa, é muito forte. Chris, posso te dizer uma coisa? Eu não dou nada. Você me tira meio coração. Você já tirou 4 barras, mano. Caraca, eu esqueci que o Klamatu, ele, tipo... Ele quebra tão rápido. Por causa dos terremotos, né, mano? Dos terremotos. Eu tô com duas hotbarras, Rinos. E você? Eu tô com... Ah, mano, não vou nem te dizer pra não te deixar triste. Você só perdeu uma, né? Nenhuma você perdeu. Duas? Aí, perdi duas. Você sabe por que eu deixei você fazer o ponto, né? Por quê? Que eu sou o time do quê, Rinos? Da derrota? Da virada, da virada. Ai, ai, ai. 2x1 pro Rinos, rapaziada. Mas não tem problema. Você sabe que o Crazy gosta de virar o jogo, né? Vamos então aqui, ó, Rinos. Vou roletar aqui mais uma vez aqui, ó. Vamos lá. 1, 2 e 3. Mais uma vez, você só pegou o Minitrix bom, Rinos. Cara, vou pegar o 1, porque eu nunca peguei ele. Tá, o 1 é sempre o da esquerda, tá? Pode roletar os meus aí. Beleza. Lá vem Rinos. Cruza na área. Para. Rinos de novo. Ele chuta de vôlei. É gol. Isso é muito estranho, cara. Eu vou no 2, só porque o 2 é maior que o 1. Vamos ver. O malware? Você pegou... Oh, o malware é sempre o mantra. Tá, o malware tem vários, mano. Vários e vários. Eu poderia ir com o contratempo, né? E te deixar paralisado. Será que seria maldade, Rinos? Seria maldade. E ir com o contratempo e te deixar paralisado? Óbvio! Você acha muito óbvio? Não, mas óbvio. Rinos, eu tava com saudade de gravar com você, velho. É sério, velho. Tem uma coisa, mano. O quê? Vamos. Tá bom então, já que você vai apelar, né? Eu irei apelar também. Calma aí. Putz, pra apelar com esse daqui... Qual é o apelo, mano? Não, eu não vou com gravar ataque ao monstro. Tá bom, tô de diamante. Vamos aí? Bora. Valendo. Toma. Ah, errou, errou, errou. Ah, muito ruim de mira. Vem, vem. Toma, 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 toma. Esse cara? Toma, toma, toma. Esse cara? Toma, 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 toma. Toma. Nossa, agora eu tomei dano. Quanto de mira você tá aí? Ai, meu Deus, eu sou um verde vira também. Toma, 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 toma. Eu sou muito burro. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Ué, essa daqui você moscou, Rino. Você moscou, mano. Caraca, moleque. Ah, mano. Ah, eu sei jogar de escudo aí, pois é a ganagem. Ah, eu sei jogar de escudo, né, mano? Técnicas de menino HG, né, mano? Ai, ai, ai. Como eu falei, galera, 2x2 pro próximo ponto. Crazy virar, que o Crazy ama uma virada. Roleta lá, Rinos. Beleza, eu vou roletar aqui, mano. Beleza. Eu vou no 1, então. Vou no 1. Ó, vou pegar aqui os seus. 1, 2 e 3. Mano, eu vou dar uma dica. Você pegou 2 do albido e 1 ao 1. Eu vou no meio, eu vou no meio, eu vou no meio. Você pegou o melhor, mano. Nossa. Ai, burro! Ai, galera, que tristeza, mano. Quando ele falou que é no meio. Nossa, Carnitrix, mano. Tá, eu vou de Gax, velho. Eu vou de Gax. Eu vou de frio, gente. Esse é teu Supremo ainda, né, mano? Ai, 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 ai. Eu vou de Supremo, né? Já vou começar de Supremo, sou burro. Então vai, então vai, Rinos. Rinos, 1, 2, 3, valendo. Vamos lá. Espero que o Rinos... Nossa Senhora. Eu tenho poucas hotbar de vida, mano. Poucas. Eu tenho 5 hotbar de vida. Esse é o problema. Você tem quantas? Eu tenho... Eu sei lá, acho que eu tenho umas 7. 7? Mas você arranca pouquíssimo dano, sendo bem sincero. Mas eu tenho pouca hotbar de vida. Cara, você arranca muita vida. Eu vou perder minha primeira hotbar agora. Que isso? Agora? Você já passou a linha. Eu só vou perder agora. Eu perdi minha primeira hotbar. Ah, cara. E agora? Eu não sou burro. Eu não sou burro, Crazy. Calma aí. Tem como eu saber onde você tá. Você vai saber como. Calma. Na real, você não vai saber como, mas eu vou saber como. Talvez. Achei. Como você achou? Coisa profissional, né, Rinos? Calma. Vou tentar... Achei de novo. Poxa, e Cleitão entrou? Quem é Cleitão, mano? Cleitão? Quem é Cleitão? Não sei, velho. Cadê você? Ai, eu vou tentar te achar. Achei. Toma. Ainda bem que ele crê minha vida inteira. Ah, que sujo, velho. Que sujo, moleque. E aí, Cleitão? Isso daí vale o cara ficar recuperando a vida aqui, mano? Toma, toma. Toma. Ó, mano, olha o Cleitão. Esse é o meu filho. Peraí, ele é o Villager. Ele é o Villager. Ele é o Villager. Ele é o Villager. Eu achava que o Villager era o Fernando, não o Cleitão. Caraca, quanta vida você tá? Eu perdi duas Altmar, mano. Caraca, mano, eu já... Mano, como foi? Eu reativei e não vou matar o Crazy, cara. Que isso? É o Gax, né, mano? É o Gax. Ó, o Gax Adão do Cardifix, moleque. Toma ali pro Gax Adão. Toma, 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 toma. Ah, mano, que injusto, tá? Não, eu fui esperto demais em jogar com o Gax, né, mano? Esperto demais e mirei o jogo. Cadê o Cleitão? O Cleitão é o Steve, cara. Como assim é o Steve? Cadê ele? Cadê ele? Fala alguma coisa. Ô, Cleitão, tem palma aí pra me arrumar, mano? Olha aqui, ó. Peraí. Faz alguma pergunta pra ele. Ô, Cleitão, você tá solteira? Porque eu trouxe uma foto pra você. Esse cara é... Ele é peculiar, ele é peculiar. Culear, roleta lá, risca esse cara aí. Cleitão, toma aqui, Cleitão. Toma a minha flor. Aê, boa. Dia dos namorados já passou, mas o Rinas tá tentando fazer a boa, né, Rinas? Olha lá, ele vomitou a sua flor, mano. Pode ir pra... Não! Você viu, Rinas? Não, esse cara... Roleta aí, Rinas, que eu tô louco pra ganhar. Não vou perder mais nenhum round, cara. É, você que acha. É, você pegou... É, eu vou dar uma dica. Você... Acho que tem dois bons... Não, um bom e... O bom vai ser o terceiro. Eu acertei? Tá, mano. Vou roletar o seu. Um, dois e três. Mano, você pegou três nomes de tricks muito bons, Rinas? Todos os três é muito bom. Três! Tá, pode vir. Você pegou os seus três e era muito, muito bom mesmo, mano. De verdade. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ué, cadê ele? É, ele é invisível, né? Aham. Ah, o meu Blood... O meu Blood Tricks definitivo, mano. Caraca, velho. Bom, de Blood Tricks definitivo eu vou de... Será que eu vou com esse? É, eu não sei, hein, mano. Com qual você vai? Ai, 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 azedou a mandioca, né? Tá, tô pronto aqui, Rinas. Quando você falar... Crazy, faço sua escolha. Cara, minha escolha é que tá valendo e eu já vou te amassar, velho. Toma. Tá bom. Por que o Eco Eco ele voa? O Eco Eco voa? O cara já foi pro espaço. Toma, 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 toma. Beleza? Você tá tomando muito dano? Eu não tô vendo, mas... É, eu perdi duas barras já. Beleza. Eu perdi uma barra agora porque você me acertou pouco. Mas o Eco Eco é forte. Se eu fosse você, eu ativava o Ultra Supreme, hein, Rinas? Senão não vai dar não, hein? Ai, se bem que agora você tá começando a bater firme. Ativou. Por que eu fui falar, né? Eu nunca mais dou dica. Nossa, o Ultra Supreme é muito irado, né, mano? Caraca, velho. Depois dessa rodada aqui, eu vou fazer uma pergunta pra rapaziada, galera. E vocês vão ter que responder pra mim uma pergunta com seriedade aí, velho. E aí, você vai querer parar de voar? E aí, e aí, e aí, e aí, mano? Vou ficar no chão aí, velho. Você vai ficar no chão aí, velho. Eu tô no chão, tô no chão. Aê. É que você tava voando, eu tava indo atrás de você, né? Beleza. Ah, mano, a gente parecia tipo... Ioiô, mano. Agora não vai dar pra mim, não. Achei, mano. Tô com quatro hotbar, você. Nossa, esse combo aí, Rinos. Nossa, Rinos, se eu tivesse bloco, eu ia te trapar, hein, mano? De verdade, velho. Ah, mano, eu sei que você não tem, por isso que eu fico parado. É, sério? Eu vou começar a pegar bloco, mano. É, por isso mesmo. Eu vou começar a pegar bloco. Se fosse outra coisa, eu não ficaria parado, não, mano. Ai, eu tô com duas hotbar de vida. E você, Rinos? Tô com três, tô com três. Tô com três. Tô com três, tá bom? Eu tô com uma agora, praticamente. Uma hotbar de vida. Tô com o controle. Duas. 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 Sai. Ai, sai. Eu tô com o coração. Ai, mora! Quanto de vida você me colocou, velho? Mano, eu fiquei com uma barra. Eu fiquei com... É, uma barra e meia, mano. Caraca. Ó, ó, não. Ah, você tirou o Ultra Supremo? Coloca aí, coloca aí. Ó, ó, pera aí. Deixa eu olhar aqui pra cima. Ué, que ele é mó bonitinho, né? É que ele vira Supremo, ele vira um monstrão. Agora, essa é a pergunta que eu queria fazer pra vocês. E eu quero ver todo mundo respondendo. Vocês gostam do Alien Ultra Supremo, mesmo não sendo canônico, né? Eu acho que é assim que fala. Canon? Vocês gostam ou vocês não gostam? Eu não gosto, tá ligado? Eu gosto porque eu acho legal e criativo e, ao mesmo tempo, eu não gosto porque não é canon, né? Mas e você, Rino? Você gosta? É, eu gosto, mano. Você gosta aí, Cleitão? Ele gosta. Ele gosta. Coloca aí seu ponto aí. Já colocou, Rino? Deixa eu colocar aqui. Beleza? Vou colocar o meu Omnitrix, pronto. Ai, 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 ai. 3 a 3, Rinos. Vou roletar. Hum, hum, hum. Meu Deus do céu, mano. O Cleitão aqui tá maluco. Ih, peguei aqui os seus 3 Omnitrix. Mano, os seus 3 Omnitrix, ô Rinos. Ele é um razoável, um bom e um ruim. O que que tem aí que você ia falar? Pera aí. Cara, é... Eu quero dois aí, só pra dizer. Eu tô... O quê? Eu tava do seu lado, por que você roletou, cara? Eu tava roletando de novo. Eu podia rolar. Você lembra, eu só brininho? Eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Senão vão querer o Super Blodtrix, né? Ô, Cleitão, você viu o começo aqui que esse cara fez, mano? Aham, porra de mar. Você viu, né? Não, eu ia dizer uma coisa. É que se você não percebeu, alguma coisa mudou aqui do meu lado, mano. O quê? A cor! Palmas pro Cleitão, pau! Você viu, né? A edição do Crazy tá profissional. Você viu, Rinos? Eu vi, mano. Vai lá pro lado, olha. Vai, vai lá. Vai, roleta, roleta. Beleza, mano. É o quê, Cleitão? Enquanto ele vai roletando ali? Super Tentão. Meu Deus do céu. E aí, Rinos? Beleza, eu vou embaralhar tudo só pra confundir ele. Pronto, mano. Eu quero dois. Ele é bom? Deixa eu ver. Esse cara é sortudo pra calma, mano. Nossa Senhora, Bill! Mano, será que eu vou de Atomaxi? Eu acho que eu vou de Gosmosauro, mano. Gosmosauro! Esqueci. Com a força... O seu é o dois também. Com a força suprema. Qual é o seu dois? Eu nem sei. Nossa, dá guenho, cara. O quê? Qual foi, mano? Eu vou de Gosma. Gosma contra Gosmosauro? Você acha que isso daí vai dar bom, velho? Será que o Gosmosauro tem, ô, Rinos? Olha aqui. O quê? Você vai me trapar, é? Tá valendo. Você vai me trapar, é? Mas eu vou tentar fazer outra coisa, Rinos. Eu vou tentar tirar seu KB. Ai, quase deu certo. Eu acho que com esse bloco de slime não dá, porque um tapa já tira, né, mano? Beleza. É, não tem problema. E você tá colocando um bloco. Você tá tomando... Nossa Senhora. Ah, mas não tem como. Não tem como. Não, essa, Rinos, não tinha como. Essa daí era só tristeza, né? Porque Bill, Bill, Mini Tricks, poucos ganharia. Mas bom, Rinos, mais um ponto é o Menso, cara. E aí? Ah, mano. Eu vou empatar, né? Não, eu quero... Eu vou até roletar... Eu vou até roletar o seu primeiro. Pode ser, Rinos? Pode ser, mano. Ó, então eu vou botar um, dois e três. Mano, você pegou um Mini Tricks muito bom e dois razoável, cara. Sendo bem sincero. Não vem olhar não, vem olhar não. Cara, eu vou pegar o dois. Tá, você não pegou o melhor. Você pegou o pior dos três, mas beleza. Vou até deixar aqui. Pera aí, tem um Enderman me atacando aqui. Eu vou morrer. Calma aí, roleta ele aí, que eu vou derrotar o Enderman aqui. Roleta aí. Vai, vai, vai. Vou roletar. Pera aí. Não, não, não. Não deu tempo, Rinos. Desculpa, minha. Desculpa, meu aliado. Mas não deu tempo, velho. Roleta aí de novo. Beleza, vou roletar aqui. Beleza, beleza, beleza. Ok, vai baralhar tudo de novo. Cara, dessa vez eu vou pegar um, que eu acho que é o que eu menos escolhi no vídeo. Eu vou de um. Nossa, acho que você pegou, tipo... É, pãozinho. Reboot? Deixa eu ver o que tinha nos outros. Ih, o que tinha nos outros? Nos outros era o Omnitrix Solo Level e o Omnitrix BB. Ah, você pegou o robô. Cara, com qual eu vou? Enxurrada. Mano, eu acho uma enxurrada muito troma. É o do nada? Não, o seu é o robô. O seu é o robô. Oxe, o Clayton... Ah, o Clayton explodiu o placar, Rinos. Crazy, vai ter que ser o seguinte. Essa aqui vai ter que valer tudo. Demorou, demorou, demorou. O qual você vai? Tá bom. Já que é pra ser a última. Bora. Grava-ataque? Eu tô de bala de canhão, moleque. Vamos? Vamos. Ah, valendo, valendo. Ó, esse bala de canhão toma dano, né? Ele não é que nem da outra addon lá que não toma dano. Mas o bom dele é que ele é muito rápido. E como ele é muito rápido, eu posso fazer isso daqui que eu tô fazendo com você, parceiro. Eu posso fazer isso daqui. Você tá tomando muito dano? Você tá tomando só o STP aí, ó. Nossa, cara, eu tô... Quantas de vida? Bom, deixa eu fazer o butterfly trick. Quantas de vida? Eu tô com muitas... Eu tô com seis barras e você? Mano, você só tirou quatro coração, velho. Que? Só quatro, mano? É que você me acertou duas vezes, eu acho, velho. E eu já regenerei agora. Pra mim, eu acertei você várias vezes, já, mano. Mano, eu acho que eu tomei só dois danos, velho. Eu tomei o terceiro e quarto. Aê, agora eu tô tomando um daninho. Toma, 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 toma. Essa bola de futebol lá pra longe. Toma, toma, caraca, molecote. E aí, quantas de vida você tá, meu dedo? Cansou, Rinos? Eu tô com duas barras só, mano. Duas barras? Ai, já pode começar a tocar. Tum, 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 tum. Colocuindo do Atlético do Laense. É a música aí de campeão, velho. Não tem como, se eu perdi uma barra agora, velho. Não, não. Calma, calma. Eu vou virar. Toca a música do campeão. O que que é isso? O Cleitão virou diamante aqui, mano. Cleitão, que ela tá comigo, eu vou comer no alien. Então vem, Cleitão. Então vem, Cleitão. Então vem, Cleitão. O Cleitão quer te vingar, ô Rinos. Só que o diamante... Vai, Cleitão, eu confio em você, Cleitão. O diamante dele dá muito dano, velho. Mas eu acho que eu também confio em mim. O pior que eu vou perder, ó, Cleitão. Quanto de vida você já perdeu aí, Cleitão? É, Cleitão. Ô, Cleitão, eu tô te acertando muito mais, mano. Mas eu acho que eu vou perder porque o diamante é muito forte, mano. Ai, calma. Cleitão, se você tem mais de quatro hotbar de vida, você faz um barulho. Ele tem mais de Deus, deu ruim, deu ruim. Tá com quatro, eu tô com quatro. Tô com três agora. Ai, eu vou perder porque eu tô com dois. Vai, Cleitão, vai, Cleitão, vai, Cleitão, vai, Cleitão. O Cleitão venceu, o Cleitão te vingou, mano. Boa, Cleitão. Bom, galera, tivemos uma lição. O grande campeão do vídeo de hoje foi o Cleitão. Deixa o like.